Salve salve boa rapaziada Tô passando aqui nesse vídeo hoje Pra tá deixando um recadinho pra vocês mano Esse vai ser um vídeo bem curto, bem rápido Onde eu só quero tá falando pra vocês Em que a gente vai tá voltando com esse canal Desse BD Crew esse ano mano Bom, essa é uma ideia que eu já tenho Já faz um tempo, desde o ano passado Tá ligado rapaziada, mas infelizmente Isso acabou nunca acontecendo, mas esse ano aqui Tô com várias ideias e vários projetos Conteúdo novo, vídeo novo E eu já troquei ideia com toda rapaziada E a gente vai fazer acontecer mano, tá ligado Bom, esse é um vídeo bem rápido Eu só queria tá falando isso Só queria tá dizendo pra vocês que a gente vai tá voltando Com o canal mano Eu vou tá colocando agora um compilado de manobra minha Do ano passado, tem um minutinho mano É bem rápido, de umas manobras aí que eu filmei Só pro vídeo não ficar aquele bagulho chato Em que eu só falo, tá ligado mano Em seguida eu vou tá voltando com mais um recadinho Pra vocês rapaziada, acompanha aí mano E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Enfim, rapaziada, segue a gente lá nas redes sociais, mano. Vou estar deixando o Instagram desse BD Crew aqui embaixo e no final do vídeo também, mano. Lá a gente sempre vai estar postando quando tiver alguma coisa nova, vídeo novo, qualquer coisa, mano. E é isso, rapaziada. Valeu mesmo. Obrigado. Espero que vocês acompanhem os próximos vídeos. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.